Laleu, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre a morte do Lil Kid Se tu quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Ele morreu agora no dia 13, era desse mês agora, mês de maio E o mano só tinha 24 anos e tava crescendo aí muito na cena, se liga Além dos pivete perder um dos mano deles, os pivete ainda tão preso, tendo que sofrer aí Tá geral lá da ISL na prisão preso, e o mano deles ainda morreu, embaçado isso aí Ele ainda ia se apresentar num festival, se liga, só que ele acabou morrendo Não deu nem pra ele se apresentar num festival que geral ia lá pra ver ele E o mano já tava famoso, tinha um monte de música dele aí pelo Instagram, aquela Snake dele Que geral veio, já vi essa música em um monte de canto Ele ainda chegou a declarar apoio ao Young Thug, quando rolou esse bagulho aí Falando que a ISL não é uma gangue O irmão do Kid, que é o Lil Goretti, falou sobre a morte dele no Instagram Diz que viu o irmão dele morrer, e que chorou tudo que dava A namorada do rapper também, tá esperando um filho dele, se liga E falou no Instagram que amava muito ele, postou um monte de coisa O mano morreu aí, vai deixar o filho sem pai, se entera, bagulho doido E o pior que não foi nem morte de tiro e tal Assim que ele morreu, tinha um monte de gente postando mó clickbait aí Falando que ele morreu baleado, que armaram pra cima dele Com thumbnail tipo de negatirando Uma situação que não tinha nada a ver, botando só pra galera clicar, se entera Mas não foi de tiro não, isso não tinha nada a ver com tiro Aparentemente foi problema no rim, se liga Ele tinha problema renal, tinha alguns problemas de saúde aí E acabou morrendo por causa disso Aparentemente, se liga, porque ninguém nem divulgou nada Eu já cacei todo canto isso aí Tanto que eu queria trazer esse bagulho aí pra vocês Quando eu já soubesse de tudo Mas eu já tô procurando aí faz tempo E não acho a morte dele de jeito nenhum Tipo, confirmado O que tão falando é que foi isso aí Problema nos rims, problema renal Mas não dá pra saber 100% de certeza ainda Teve até gente falando que foi droga e tal Eu acho que não foi não Acho que deve com certeza ter sido algum problema de saúde do humano Normal, tá ligado? Muita gente aí tem problema de saúde Não é porque o pivete é rico, é rapper Que ele vai evitar isso aí Saúde nem se compra Que o humano, se ele morreu de problema renal Aí o maluco deixou uma fortuna Se inteira, tava ficando rico aí agora Milionário, estouradão E ele não deixou nada, tá ligado? Só pra família dele aí O filho dele que vai nascer Pelo menos o filho dele vai viver bem, se inteira A mulher dele Mas embaçado isso aí Ele morreu muito novo 24 anos nas costas, já morreu sim Pivete tinha uma carreira pela frente E ainda era talentoso que só se inteira Um monte de música dele aí Ele mesmo entrou pra ISL Por mérito dele, se inteira O Young Thug gostou dele Não foi nada, tipo, forçado Os pivete realmente viram o talento dele E abraçaram ele, se inteira Pra dentro da ISL E ele tava lá até hoje aí Até esses tempos aí agora Que infelizmente ele morreu E o vídeo foi esse Só explicando pra vocês rápido aí Esse bagulho Geral pediu pra eu trazer E eu tava querendo esperar uma confirmação Mas até agora não deu essa confirmação Mas mesmo assim eu tô trazendo o vídeo Se você gostou do vídeo Deixa o like aí Se inscreve no canal Comenta alguma coisa que você quer que eu traga E é nóis Tamo junto Tamo junto Tchau 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 Tchau